Salve, salve YouTube galera! Temos coisas novas na loja. Ontem tivemos o Futurama, o Faturandom, e hoje temos aqui a Artilheira Sephira, parte do conjunto Fortnite Futebol Clube. Obviamente que isso aqui é uma homenagem à Copa do Mundo feminina de futebol. É uma jogadora de futebol feminina. Fortnite Futebol Clube. E é uma daquelas skins que tem várias cores, vários estilos. Além disso, foi uma mochila aqui, que é uma bola. E ela também tem a picareta dela, que é a Entortazagas. Entortazagas, faz sentido. E dá pra mudar a cor dela também aqui. Dá pra personalizar a picareta. Eu não vou comprar a picareta não, tá? Eu vou comprar apenas a skin, beleza? E a gente vai jogar com ela. Lembrando você aí, se você puder, por favor, usar aqui o código MAMUTILIVE. E se você gosta de assistir live também, vem pra roxinha, que eu tô sempre lá fazendo live, tá? Inclusive, se você estiver vendo esse vídeo de noite, grande chance de você abrir a roxinha e eu estar lá ao vivo. É só escrever MAMUTILIVE lá tudo junto, tá bom? É isso. Vamos lá, família. A nossa jogadora de futebol caiu no gelo, velho. Ela tá gelada. Gelada. Assim como o Flamengo, quando vai jogar com o Grêmio. Gelado. Frio e calculista. É ou não é? É ou não é, rapaziada? Qual o plano dele? Qual o plano dele? Não é um bom plano. Falhou o seu plano. Beleza. Tá? Aqui nesse lugar, gente, tem aquele esqueminha, ó. Que eu já falei pra vocês em outro vídeo, ó. Você cair aqui nesse cantinho aqui, ó. Quebra essa pedrinha aqui e entra por baixo, ó. E não tem nada aqui, incrível. Mas tem vezes que tem baú ali, tá? Então dá pra fazer uma... Dá pra fazer uma brincadeira ali naquele cantinho, né? Vamos aí. Vamos aí. Quero economizar, quero economizar. Tá? Opa! Ok. Vou lá aqui. E aí, gente, o que vocês acharam dessa esqueminha? Achou boa? Achou ruim? Eu achei no mínimo interessante, velho. Eu não esperava, não esperava... Essa esqueminha aqui hoje, assim. Tem um cara lá, hein. Tem um cara ali na frente. É quebrar e rushar ele. Vambora. É o rush. É o Zé do rush. É o Zé do rush. Zé do rush. É o Zé. Cadê ele? Ele tá embaixo? Tá por fora agora? Não, tá em cima. Jesus, cadê esse cara, velho? É a Buma, velho. A Buma. Valeu, Buma. Pátria, tá me zoando na live dele? Bandido, velho. O cara é um bandido, mano. Exploraram e recarregamos rápido. Beleza. O cara não vale um real, mano. Complicado. Arma laser horrível. Ele que é ruim. Fala pra ele. Pô, a arma laser é absurdamente forte. Sabe por que no PS4 algumas skins já não estão aparecendo? Porque o PS4 não tá conseguindo carregar, velho. Deu algum problema no jogo, mano. Fala pra ele que se a arma laser é ruim, fala pra ele pegar na pistola do mamute, mano. Que aí ele vai ver o que que é bom pra tosse. É que ele me ligou hoje, gente, quando eu falo no telefone. Aí ele falou que não gravou com a arma laser. Falei, cara, eu joguei com a arma laser, ele é muito forte. Mata muito a arma laser. Aí agora ele deve ter pegado, morreu e tá reclamando. Não tem jeito. Não tem jeito. O cara é desses. Fica de mimizinho, mimizinho, mimizinho. Não tem jeito. Tava atirando com a arma dança. Que isso, cara? Vocês estavam na live aqui ontem, cara. No vídeo de ontem, velho. Eu matei todo... Assim que eu peguei a arma laser, eu ganhei, pô. Eu usei ela em todo mundo, matei todo mundo, pô. Só se eles nerfaram de ontem pra hoje, velho. Pô, é só ver meu vídeo de ontem, mano. O dano que ela tava dando, velho. De longe, tá dando oito. Ué. Fiquei que ela é roubada. Tchau. É isso. É isso. Tô vendo um sim. Ó, 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 ó. 16, 50, 16, 180, morreu. Acabou, pô. Bem-vindo ao raio do robozão. Valeu. Que isso, velho. Me dá 12 mitk que ela é roubada. Tchau. O cara morreu em menos de um milésimo de segundo, pô. Como é que pode? Tchau. Tchau. O cara tá querendo acertar de longe. Ah, de longe é brincadeira. Eu não sabia que ela era menos dono de longe, tá ligado? É, deixa eu ver. Beleza. Opa, essa aqui dá pra quebrar o chão. Boa. Vai ativando o áudio. Pera aí. Deixa eu ver o áudio dele. Deixa eu ver. Deve ser um áudio mal criado. Deixa eu ver. Se dá pra vocês ouvirem. Mandou nada, cara. Agora ele tá falando que a arma é ótima. Beleza. Beleza, cara. Olha. Eu... Eu não sei, cara. É que, cara... Mandou tomar um suco de caju. Beleza. Cara, esses caras, essas celebridades, é complicado, entendeu? Não mandou áudio nenhum, cara. Não tem nenhum áudio aqui, cara. Mandou sim. Ele falou aqui, falou pra vocês usarem um código MAMUTILIVE. Acabei de ver aqui o áudio. Use o code MAMUTILIVE. Foi isso que ele mandou. Agora eu ouvi, velho. Beleza? Foi o som áudio. Demorou pra chegar, mas agora chegou. Ele falou pra vocês usarem um código, tá? Cara, o que que tá acontecendo, velho? Primeiro pente. Vai pro espaço. Receba a adrenal cura. Ah. A Epic só tá lançando skin feia. Disse o Akatsuruki. Aí amanhã aparece o Travis e ele... Nossa, que skin linda! É. Não sei como é que é. Ah, Jesus! Não, 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 não. Eu não, eu não, eu não. Não, eu não, eu não, eu não, eu não. Vamos. Ah, não queria ir pra lá mesmo. Vou pra cá agora. Bom, o cara tá ali. Eu não quero lutar com aquele cara. Porque ele é muito bom. Vamos fora. Pronto. Fugir, daí a fuga. O que é isso, gente? Tá bom. Quer morrer? Tá bom. Fica à vontade. Fica à vontade para mamar. Tá bom. Ah, pelo amor de Deus. Não, olha essa cara aí. Tem mais um cara. Chegou sua vez, Arlequina. Você não é a doidona? Arlequina, a doidona? É, a doidona. Desgraçado. Não, eu não. A doidona. É, não. É, a doidona. É, a doidona. É, é. É, é, é. É, é. Tá, vambora daqui Se eu achar arma laser Eu vou levar ela, hein Olha como vai, papai Valeu, trouxão Ok Ih Vou ter que levar isso aqui Vou levar essa doze dourada não Com todo respeito aí, as doze dourada aí Essa eu não quero não Vai ser ruim, não gosto Prefiro a coisinha aqui Tá, vou levar a dourada, vai, me convenceu O brilho, o brilho falou mais alto Mas trocaria por uma quadradinha aquela do caos roxo é fácil Trocaria fácil Calma aí, jogador Toma Toma, jogador Toma, jogador Toma, jogador Queria subir nessa ilhota, hein Queria subir nessa ilhota Será que tem Será que tem algum portal aqui pra mim? Deixa eu ver Não 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 Isso aqui eu quero Aceito Aceito também Aceito também Vou ter que subir na marra, hein Ih, tem alguém nadando Pera aí O que isso? Ih, sei lá o que tá acontecendo aqui Bom, tudo bem Olha, só do fato de eu não ter tomado tiro até agora É sinal que não tem ninguém aqui, né Só pelo fato de eu não ter tomado tiro Já quer dizer alguma coisa, hein Agora eu vou tomar tiro Ih, mamou, mamou, mamou Me esqueça tudo Papai Beleza É o poder Ótimo Essa jogadinha aqui da bolinha Ele não contava com as minhas túcias agora, tá Com essa aqui ele não contava, mané Ele não contava com as minhas túcias, mané Essa play foi sinistra Vamos ver o que vai ter de bom aqui Aceito 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 também Onde que tá o jump, hein O jump bola tá aqui Quanto tá dando de dano? Um só Passar dá dois, né Tá tranquilo Ok Planos, planos Confia no plano Confia no plano Ele tem um plano Deixa o homem trabalhar Não era isso que vocês falavam pro VP Calma Ó Vamos Tá Eu queria saber onde caiu aquelas moitas que eu joguei, velho Onde caiu aquelas moitas, mano Poxa vida Onde será que foi parar? O pior que tá com toda a pinta que vai fechar na mega cidade, né, velho Na merda cidade Você fora daqui, né Fora, rapaziada Tô tomando bala Mas não tem problema Jesus Tem um em cima, tem um atrás, tem um embaixo Tem um atirando, tem um voando Tem um no chão Tem um no carro É, meu irmão É maluquice doido Ó, não vem atrás de mim não, meu irmão É, vai pra lá Ok Para com a palhaçadinha Tu para Que esse carro não foi fácil de conseguir Tá achando que tá em árvore? Para com isso, moleque Desgraçado Moleque desgraçado Não, o destruidor de carro, né, velho Os caras são destruidores de carro Fechou na merda da cidade Eu sabia Eu sabia Eu sabia Que ia fechar lá Droga Tinha esperança que fechasse pra cá Mas é óbvio, né Ia fechar nesse lugar de boda Bosta Na merda da city Eu já sabia Só quero ver se tem uma bolinha Aqui, eu vou entrar num prédio desse aqui Ninguém mais Mentira, meu irmão Tô nem aí pra nada Vou entrar num elevador aqui Ó, que se dane Se dane que se espane Vou ficar aqui, ó Mocorongando aqui Tô nem aí Nem pra ficar aqui em cima Nem precisa Tá maluco Vou ficar aqui em cima Vou mocorongar em algum lugar Aqui, ó Tá querendo um mocorongo aqui, ó Do lado do... Do lado do baú ainda Pro cara achar que não tem ninguém É isso Eu tô nem aí 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 Tô cheio de cura, velho Vamos ver o que vai acontecendo nesse jogo Agora tem que esperar Cheio de baú, tá ligado? O cara que vai vir correndo Vai achar que vai vir babando Eu falo, bom Se tem baú, não tem player Player abre baú Mas eu não abro Entendeu? Porque eu gosto de te enganar Eu gosto de enganar todos os seus sentidos Eu não quero que você saiba que eu estou aqui Eu não quero que você me ouça Eu não quero que você me veja Eu não quero que você ache Que talvez eu esteja aqui Entendeu? Eu brinco com os sentidos, velho Dos inimigos Dos enemis Aquela pedra ali tá linda, hein, papai Se eu consigo chegar lá Vou levar meu super carro Né? O meu super carro Com muita vida e HP Sangue E vou ficar na preda, velho Tô na preda A preda é uma bosta Me enganei Tá? A peda O cara que tá ali me vê O que tá ali O que tá ali O que tá ali O que tá ali O que tá aqui Todo mundo me vê Perfeito Deu errado Falhou Falha no engano Deu falência Deu... Falhou, falhou Vasquei, vasquei, vasquei Fiz o planejamento do Vasco Aqui agora Puta Maninho Rapaziada Fiz cagada, hein Melhor pedra Na Pô, gente Vamos, vamos, vamos Confia Confia no poder da pedra Não, no poder da pedra não Mas vocês entenderam o que eu quis dizer Não, 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 não Não gostamos de pedra Mas... Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus Parou, parou, parou Já explodiram o meu carro, né O inimigo do automobilismo, né É Toma dano Meu Deus Por que todo mundo atira no gordo, velho? Mas por que, Banks? Entrei aqui, hein Entrei aqui e fiquei aqui, hein Peraí, ô pentelhação Peraí, desgraça Demônio Você se esquece que você vai ter que vir pro meu lado, amigão Você está comprando briga com alguém rancoroso, meu amigo Ó, já tomou o primeiro rancor Ih, ele voa Fodeu Parece que eu não esperava Atira no cara aí, ô amigão Você não atira em todo mundo? Tu não é a porra do atirador do videogame? Caralho, o maluco está voando alto, hein O maluco está voando, hein, mané Peraí Você não tem uma pula-pula, não? Tem, não? Ficou sem pula-pula? Ficou sem pula-pula, newbys? Ficou? Ficou sem pula? Ficou sem poder-pular? Não pode-pular, mas não Não pode-pular, mas não Você não pode-pular Você não pode mais pular! Você não pode mais pular! Você não pode mais pular! É, é idiota! É, o ruchador! Aaaah! Ficou presinho! Aaaah! Pelo amor de Deus! Vai, vai fazer sua mamadeira, moleque! Troca essa fralda suja! Aaaah! Não me poupe, pô! Sai, 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 sai! Dá!